O que é o seu caso? Habeascopos 0603989, Campo dos Goitacazes, Impetración de Carlos Canandos dos Santos de associated Davis, Paciente Anthony William Garotinha e Matheus de Oliveira. Presidente, eu distribuí o relatório escrito e considerando que haverá sustentação oral, eu pedi a permissão ao seu silêncio para suprimir a fase do relatório se não houver objeção do eminente advogado Não, sem problema, a palavra do seu caso Excelentíssimo, senhor ministro presidente, excelentíssimo, senhor ministro relator, demais ministros que compõem esta elevada corte eleitoral Novos colegas que estão aqui presentes e os alunos que também estão assistindo esse julgamento Trata-se de habeas corpus objetivando em apertada síntese a sustação do decreto prisional que foi feito com a sentença de primeira instância E ainda a fixação de medidas cautelares Inicialmente gostaria de destacar o seguinte Se mostra esse decreto prisional, nesse momento fixando a prisão domiciliar Se mostra sem um determinado amparo Isso porque o paciente já respondeu esse processo Em determinado momento, quando veio um decreto prisional, esta mesma corte concedeu um HC E dessa concessão do HC até a prolação da sentença Não houve nenhum fato que motivasse essa determinação da prisão domiciliar E ainda, um tempo antes da prolação da sentença O Ministério Público requeriu a decretação da prisão preventiva E o juízo de piso, no momento, indeferiu essa prisão Além dessa prisão ser contrária Por quê? Ela, na verdade, se mostra uma antecipação da pena Inexistente Por quê? Fixou-se uma prisão em primeira instância Hoje, os fundamentos que se discutem a respeito da prisão Se discutem a prisão em segunda instância Se vai haver o início do cumprimento da pena ou não Mas aqui, o juízo de piso, ele inovou E o que é pior, senhores ministros Ele decreta essa prisão de ofício Porque não há nenhum requerimento do Ministério Público Para que essa custódia prisional seja decretada na sentença Eu trago dois julgados E me permitam ler Que são da Lavra Lá do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Em que um Ministério Público Também não pediu, nesse caso, a prisão Avescópolis, paciente que praticou em tese dele de homicídio Triplamente qualificado e foi denunciado em juízo O juiz de plantão que decretou a prisão preventiva Sem haver nenhuma alteração no quadro fático Isso a gente até toma por empréstimo Com os dizeres do ministro relator Que em uma reclamação interposta Ele no finalzinho da reclamação Ele diz assim, olha Essa decisão Ela não deve ser conhecida através da reclamação Mas por hora, vislumbro que não há nenhuma alteração no quadro fático Existente Por isso que essa prisão Ela é arbitrária Além do mais As condições fixadas como cautelares Já foram examinadas anteriormente aqui por esse TSE No primeiro HC Em que O ex-governador Antônio Garotinho Ele está impedido de dar entrevista Se manifestar pelas redes sociais E ainda impedido de exercer as suas funções Como jornalista No programa que faz na Rádio Estupim Isso foi enfrentado anteriormente Avescópolis, paciente que praticou em tese dele Não, peraí Essas mesmas situações que foram fixadas Nessa nova cautelar Muito embora Não tenha sido alterada o quadro fático Já tinha lá atrás sido fixado E o próprio TSE Ele caçou essa decisão Além do que Também Uma outra prisão Foi caçada pelo TSE E aquela prisão que Que foi emblemática Que foi midiática Ao argumento Encontrando essa instrução probatória Já desenvolvida Inclusive com o cumprimento De inúmeros mandatos De busca e apreensão Não há que se falar Em ameaça De destruição de provas A elucidação dos fatos De forma que a liberdade do paciente Não oferece custo Risco à regularidade Da instrução criminal Ora Se a Liberdade dele Não oferecia Risco A instrução criminal E nenhum fato novo Ocorreu Até a aprovação da sentença Muito menos agora Que não há instrução criminal E Que não podemos Mantê-lo Nessa prisão domiciliar Revelando o caso A apuração de crime eleitoral Vejam Srs. Ministro É um crime eleitoral De compra de votos O Garotino Não está preso Por Nenhum crime Dessas que a gente Que são noticiados Diariamente No jornal nacional Nos bastidores De elevadas corrupções Não O crime Que em espécie aqui É uma suposta Corrupção eleitoral Em que Garotino é acusado De Supostamente Ter beneficiado Pessoas Com um programa Que já existia Há mais de 10 anos Um programa De cheque cidadão Que foi copiado Pelo presidente Lula Através do Bolsa Família Então Esse quadro Inusitado Dessa prisão Em primeiro grau Dessa fixação Dessas cautelares Além do mais E atinge O princípio Da dignidade Da pessoa humana Porque o Garotinho Hoje Ele vive Do seu trabalho Na rádio Isso afeta De sobremaneira A família dele Porque ele está impedido De trabalhar Por uma prisão Domiciliar Que não tem Nenhum fundamento Idônico Porque os fundamentos Que existiam No processo Já foram analisados Por todos os ministros Aqui Ou seja Não há Inclusive Tem isso dito Na reclamação Que o ministro Não conheceu Da reclamação O ministro Arcísio Não há nenhum Fundamento Novo Ou seja Não há Nada de novo E aí o juízo De piso Pega Decreta Essa prisão Domiciliar E impõe Duas cautelares A meu sentido Absurdas Porque Uma Impede ele De se manifestar Nas redes sociais Como já Os ministros Aqui Já se manifestaram Favoravelmente Em outro HC E ainda O impedem De trabalhar Por essas razões Espera A defesa Que seja Concedida O HC Não só Para Determinar A renovação Dessa prisão E suprimir Essa imposição Dessas cautelares Muito obrigado Eleitoral Senhor advogado Se não houver Objeção Eu fiz a distribuição Do voto Com antecedência Possível Voto que Possivelmente Ainda esteja Arrivado De alguns vícios De digitação Porque Depende de uma Revisão Final Eu faria uma Leitura seletiva A partir da página 13 Senhor presidente As questões Veiculadas No presente Avescorpos Guardam Familiaridade Com todos Os fatos E circunstâncias Já submetidos A esta corte Em processos Anteriores Relativos ao inquérito Policial Número tal No qual se Investigou A codenominada Operação Check-in Que por sua vez Subsidiou A ação penal 34 de setembro Na qual O Ministério Público Eleitoral Do Estado Do Rio de Janeiro Apresentou Denúncia Contra Antônio William Garotinho Matheus Oliveira Pela prática De corrupção Eleitoral Artigo 299 Do Código Eleitoral Mediante Oferecimento De benefício Social Chamado Cheque Cidadão Em troca De votos Nas eleições De 2016 Aos candidatos A vereador E prefeito Apoiados Pelo denunciado No município De Campos Do Coitacasa Rio de Janeiro Além da prática Da corrupção Eleitoral Consta Da denúncia Que com o objetivo De garantir O sucesso Da empreitada Criminosa O real Teria ordenado A supressão De documentos Públicos E de arquivos De computador Com agido Testemunhas Mediante Grave Ameaça E por fim Teria perpetrado Fraude Na inclusão De beneficiários Do aludido Programa Social Após vários Incidentes Processuais Oriundo Da adoção De medidas Cautelares Impostas A hora Paciente Aos candidatos A vereadores Denunciados Sobre os mesmos Fatos Em outras Ações Sobreveio Sentença Condenatória Pelo juízo Da sentença Na zona Eleitoral Sediada Maludido Do município Com a sentença Foram determinadas Outras medidas Cautelares Bem como Decretada Prisão Preventiva Do paciente Convertida Em prisão Do auxiliar Bem como Determinado Monitoramento Eletrônico Mediante Utilização De um tempo Integral E tornozeleiro Eletrônico Contextualizada A base Fática Com certeza De atração Perante o TRE Passo a votar Sobre a Preliminar De cabimento Do habeas corpus Aqui eminentes Jogadores Eu estou Anunciando A existência De precedentes Do Supremo Tribunal Federal E desta Corte Ressaltando O meu entendimento Pessoal E flexibilizando O alcance Do dever Simular 691 Do ST Para entender Cabível Este habeas corpus Em face Da teratologia Da decisão Intuminada Não sei se é o caso De destacar Esta matéria Não Ponto 2 Delimitação Cognitiva Do presente Hades corpus Estou propondo Conhecimento Apenas Parcial Do RIT Feitas as considerações Iniciais Acerca do cabimento É necessário Delimitar Objetivamente A causa De pedir Para que o conhecimento Da ação Não transborde As balizes Traçadas Pela conta Apontada Como coator O que resultaria Em devida Supressão De instância Conforme Delineado No aresto Apontado Como coator O habeas corpus Impetrado Perante a instância Regional Visou reverter A prisão Municiliar Do paciente Decretada Pelo juiz Eleitoral Da sentença Condenatória É o que consta Da emenda Que transcriva As páginas 18 e 19 De pronto Se infere Da emenda Do acordo Atacado Que toda A fundamentação Adotada Como razão De decidir Pela A corte Agir Em torno Da legalidade Do decreto De prisão Preventiva Convertido Em domiciliar Em desfavor Do paciente No presente O índio Os impretantes Pugnam Pela imediata Revogação Da prisão Decretada Na sentença Assim como De todas As medidas Cautelares Arbitradas Pelo Juiz Jornal Com fundamento No artigo 319 Do CPT Entretanto Considerando Os estreitos Limites Do acordo Atacado E depois De conhecimento Parcial Do índio De modo Que a presente Decisão Se restringirá A análise Da legalidade Da prisão Preventiva Convertida Em prisão Domiciliar Registe Ainda Que os fundamentos Da petição Inicial Relativos A inexistência De provas Do envolvimento Do paciente Em supor Do oferecimento De vantagem Financeira Ao magistrado Que antecedeu O sentenciante Bem como Ao aumento Do rol De medidas Cautelares A serem Com